Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui na Dollar Tree, na loja de um dólar, pra procurar coisas pra fazer um jantar, tudo de um dólar. Então vamos lá ver se eu consigo. Aqui é a área das comidas, tudo um dólar, gente. Temos macarrão, eu amo macarrão. Não tem como errar com macarrão. Também tem pesto aqui, eu amo pesto. Vocês sabem, quem me segue lá no Instagram sabe o quanto eu amo pesto. Tem vários tipos de molho aqui. Olha, gente, tem até... Como é o nome disso? Eu esqueci o nome disso aqui agora, mas eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Aqui eles chamam de gnotte, feito de batata, gente. Por um dólar, vem bastante, viu? Então vamos fazer isso, vamos ver se é bom experimentar. Aqui tem queijo parmesão por um dólar. Tem esses daqui, pequeno e o maiorzão aqui, ó. Com 227 gramas. Vamos levar um pequeno mesmo. Tem coisas pra taco. Desse lado aqui vai ter bastante miojo. Pacote de miojo, ó. Com cinco. Tem uns grandão. Esse aqui é macarrão enlatado. Até que é gostoso isso daqui, gente. Caviola enlatado. Aqui em cima tem caldo de frango, se for fazer uma sopa, né? Mas eu não vou fazer sopa. E o que mais? Aqui tem vegetais enlatados, mas eu acho que eu vou pegar da geladeira lá deles, que eles têm também. Não gosto de enlatado não, gente. Aqui, ó. Tem beterraba enlatada. Tem feijão enlatado. Olha o tamanho da lata, gente. Tem quantos gramas? 500 gramas aqui, ó. 539. Espinafre enlatado. Deve ser horrível. Bom, eu não sei, né? A gente não pode julgar sem saber. Esse daqui, gente, é muito legal. É um pó. É batata. Purê de batata. Mas ele é um pozinho aqui dentro. Daí você junta com água, manteiga e sal. E vira o seu purê de batata, ó. Essas daqui já são um pouco diferentes. Elas são, ó. Elas são igual assim. Igual tá na foto. Mas a batata mesmo, sabe? Com bacon, essa aqui. Essa aqui tem coisa de mar. Aqui tem o famoso macarrão com queijo. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente fazer nessa comida, né? Tem bastante pimenta, vinagre, maionese, mostarda, ketchup. Ai, um ansosso. Não pode faltar lá em casa. Eu amo isso aqui, gente. Pra carne é uma maravilha. Tem bastante coisa em conserva. Relish, que seria pepino. Pepininho, tudo conservado. Sal, pimenta. Vários temperos. Tem vários temperos aqui, ó. Aqui tem bastante coisa gostosa de sobremesa. Tem bolo. Tem chocolate em gota. Pudins. Tem pudins. Forminha de cupcake. Tem bastante cookies aqui em cima, ó. Tem ó um vidrão de suco de limão. Olha, gente. Suco de limão. 100% de limão mesmo. Aqui também tem aquelas tortas. Que já vem prontinha. Só colocar o recheio ali dentro, ó. E colocar pra assar. Pronto. Ó, eles têm também trigo, açúcar. Dá pra fazer tanta coisa, gente. Dá pra cozinhar tanta coisa, né? Tem óleo aqui. O óleo deles é pequenininho. Mas também tem a manteiga, assim, ó. Em spray. Óleo em spray. Então, agora aqui, a gente vai procurar vegetais. Que estão aqui, ó. Temos vegetais misturados. Aqui tem brócoli com flor. Tem brócoli com cenoura. Aqui tem milho. Aspargos. Ou brócoli com flor. Acho que brócoli com flor. Mas tem até quiabo aqui, ó. Agora temos um vegetal. Precisamos de uma carninha, né? Pra ir junto com meatballs. O Brian não gosta de meatballs, gente. Tem umas meatballs, gente. Agora, isso aqui é novidade, ó. De vegetais. Que legal, né? Tem tilápia. Mas o Brian não gosta de peixe. Vários tipos de peixe aqui, gente. E se a janta der errado, gente. Eu vou levar esses pizza rolls. Porque eu sei que o Brian ama isso. Vou levar dois desse aqui. Porque tem 20 em cada. Só no caso da janta não dá certo, né? Imagine. Agora, aqui. Isso aqui eu já provei. Eu sei que é maravilhoso. Eles têm esses cream puffs aqui, ó. Eles são muito bons, gente. Eu vou levar dois. É uma delícia. É uns pãozinhos com creme dentro. Mas é muito bom. Olha. Tem carne aqui, gente, ó. O nome dela é ribeye steak. Não sei se é bom. Vamos levar dois, né? Um pra mim e um pro Brian. Pra gente experimentar. Vai que é bom, né? Aqui temos carne. Aqui tem alguns sucos. Esse aqui é de... Laranja com limão. Esse aqui é de manga com laranja. Vou levar esse aqui. Eles têm refrigerante bem grandão, ó. Também. Dois litros. Na verdade, é quase três litros, ó. Dois, trinta e cinco. Tem Gatorade. Sucos de cranberry. Olha, isso é muito bom, gente. Isso aqui é muito bom. Que legal que eles têm isso aqui. Isso aqui não é alcoólico. Ele é de... É aqueles... Ah, espumante, sabe? Muito bom isso aqui. Vou levar um pra mim e um pro Brian. Tem bastante suco de maçã. Suco de laranja. Bora começar a cozinhar. Vou fazer aqui o inhoque com massa de tomate. Parmesão. Aqui tem a carne. Vou fazer duas carnes. Uma pra mim e um pro Brian. E esse molho eu sei que é maravilhoso. Eu recomendo isso aqui pra carne, gente. É muito, muito bom. A1 sauce. De bebida a gente vai ter aqui, né? Os dois champanhezinhos de maçã. Não tem álcool. Pra sobremesa tem esses daqui. Temos os vegetais pra ir junto aqui, né? E se não der certo esse almoço, gente, que o Brian tá com medo. A gente vai ter isso aqui que eu vou fazer também já, né? Porque se não der certo e o Brian não gostar dessas coisas da carne, a gente já tem um backup aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Esse foi o almoço muito rápido, ficou pronto em 20 minutinhos. Muito rápido mesmo. Você tá fazendo algo no príncipe? É difícil? Não sei. Você provou sem o almoço? Você deveria colocar qualquer coisa lá. O sabor é descoberto? Não? Ok, bom. Tô aqui almoçando com o Brian agora. Essas bebidas, gente, não tem como, não tem erro. Não sabia que eles vendiam isso lá. É maravilhoso. Eu amo isso aqui. Eu só tomo no Natal. E olha aí, ó. Tá lá disponível o ano todo. Então, maravilha. Muito bom. É de maçã. E agora eu vou aqui comer o meu nhoque. Aqui eu peguei o nhoquinho. Vamos ver. Tá gostoso, tá saboroso. Tem um gosto de embalagem nele. Dá pra saber que foi industrializado, sabe? Que não é feito na hora. Né, amor? O que você achou? Eu acho que o nhoque é bom. Eu não acho que a salsa é bom. A salsa? A tomada de salsa? Hum. Então, o Brian achou que o molho não tava bom. Mas, na verdade, gente, é o nhoque mesmo. Não é bom. Eu não recomendo. É ruim. É ruim. Tem um pó dentro da embalagem, que pra conservar ele, e esse pó, ele é muito forte. E ficou o gosto no nhoque. Daí, aí, eu tava explicando pro Brian que não tinha nada de errado com o molho, que eu tinha jogado já o pacote, senão eu ia dar pra me mostrar pra ele, pra ele ver o pozinho, entendeu? O que? Não coma tudo, não. É estranho, é diferente, sabe? É um cheiro de conservante que tem nele. Deixa eu ver e experimentar a carne agora. Entra aí. A carne tá molinha. Hum. A carne tá gostosa. Ah, é? Eu peguei esse molinho lá, esse molho é maravilhoso. E os vegetais, ele tá bom também, né? Porque eu não coca. Os vegetais, ele tá bom também. Os vegetais são bem crocantes, então tá gostoso os vegetais. Aprovado os vegetais do Dollar Tree. A carne também. Eu tô impressionada com a carne. Não sabia que ia ser tão boa assim. Porque não parecia tão gostoso, né? Quando eu abri ali, nossa. Mas o nhoque, o sabor do nhoque é estranho. Então esse é o meu review. Será que o Brian gostou do almoço hoje, gente? Não, mas... Mas a pizzinha já foi tudo, porque eu sei que ele ama esses negocinhos. Então foi bom ter trazido isso daqui. O nhoque sem sucesso, gente. Não tava bom em nhoque. Aí eu também deixei no prato aqui, ó. E a carninha só ficou os nervos, né? E agora de sobremesa, eu vou sentar aqui. Nós vamos assistir televisão, assistir filme, o Senhor dos Anéis. E vamos comer esses docinhos aqui, que são maravilhosos. Esse eu recomendo, gente. Vem 8 unidades na caixinha. Ó, um pãozinho. Muito gostoso, encheadinho, ó, por dentro. Olha isso. Hum, geladinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe sugestões pra mim de qual é o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal sobre a loja de um dólar, tá bom? Então é isso. Até mais. Tchau.